E aí Cobasilovers, o seu cachorro é daquele tipo que roi tudo, o pé da cadeira, o rodapé, os seus sapatos? Então o vídeo de hoje é pra você, roda a vinheta! É muito comum que cães que ficam sozinhos em casa o dia inteiro adquiram hábitos pra aliviar esse estresse, esse tédio. O tutor que vai embora e não deixa um brinquedo ou algo pra ele roer, vai ter problema, porque o cachorro vai encontrar algum lugar pra gastar energia, e no geral é através de roedura daquilo que não pode. Os cães têm uma necessidade ancestral de roer, e pra evitar que ele destrua os seus móveis e os seus sapatos, deixe sempre um brinquedo ou um ossinho pra ele gastar energia. Um tipo de ossinho muito bacana é esse aqui, que além de distrair o seu animal, ele contém um ingrediente chamado hexametafosfato de sódio, que favorece a saúde dental do seu animal, evitando a formação do tártaro. E até pro controle do mau hálito do seu cãozinho, alguns têm até aroma de menta. Quer um truque para o seu cachorro nunca mais destruir nada? Transforme a tarde dele em uma gincana. Pegue vários ossinhos e brinquedos e esconda pela sua casa. Coloque alguns dentro de caixas de papelão e feche com fita. Ele vai ficar caçando todas as coisas que você escondeu, se divertir e gastar toda a energia acumulada. Este vídeo é um oferecimento Keldog. Bifinhos, biscoitos, ossinhos, petiscos e muitas outras delícias que o seu cão vai adorar. Keldog, paixão por seu cão. Agora, se ainda assim o seu cão continua destruindo seus móveis e seus sapatos, ele pode estar com um problema comportamental ou mesmo de saúde. Nesse caso, procure um médico veterinário. Se liga nos vídeos da TV Cobase e até a próxima!